Todos, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Luiz Fernando, sou um ex-mediador de leitura da Série Brasil e hoje venho trazer mais um vídeo de leitura pra vocês. Bom, hoje não sendo diferente, irei fazer a leitura de um livro e espero que vocês gostem, vai ser uma leitura de mediação. Então, vamos iniciar. O nome do livro é O Mundo Inteiro, de Liz Garton Scallon. Vamos lá. O Mundo Inteiro A rocha, a pedra, a areia, o seixo O braço, o ombro, o rosto, o queixo Um buraco pra cavar e uma concha pra guardar O mundo inteiro é um vasto lugar O mel, a abelha, o favo, o zumbido Os apulgo, a espiga, o milho Cozido O tomate vermelho e a erva de cheiro O mundo inteiro é um canteiro O tronco, o toco, o ramo, o carvalho Balançar no alto, ficar sobre o galho Ver a manhã passar neste abrigo O mundo inteiro é novo e antigo A rua, a via, atravessa o caminho O navio, a jangada, a vela e o barquinho O ninho, a ave, a nuvem cinzenta O mundo inteiro sopra e venta Corre, tropeça, escorrega, olha a lama Vira o balde, derruba e esparrama A sorte volta em outro momento A mesa, o prato, a faca e o saleiro A barriga faminta, o jantar vem ligeiro O pão, a farinha, o caldeirão fervente O mundo inteiro é frio e quente O sol se pondo à sombra repentina O fim do dia, o grilo e a cortina O fogo leva, o frio embora O mundo inteiro descansa uma hora Os avós, os pais, os parentes, os primos O piano, a harpa e o violino De colo em colo segue o bebê O mundo inteiro somos eu e você Essa foi a leitura do livro O mundo inteiro de Liz Garton Scala Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Da leitura desse livro Novamente venham me apresentar Meu nome é Luiz Fernando Sou um ex-mediador de leitura da Acer Brasil E novamente venham falar a vocês Que às quartas e sextas A partir das duas horas da tarde A Acer disponibiliza para todos Lives de mediação no Instagram da Acer Então estejam lá nessa hora Que sempre vai ter vídeo e live Ok? Então muito obrigado a todos Que viram esse vídeo até o final E aos que participaram Meu agradecimento Até a próxima pessoal